Gente, e esse esmalte maravilhoso? Isso aqui é o rosa jaguatirica, né? Adorei. Jaguatirica de Paris. Olha, se você quiser, eu tenho mais lá dentro, porque agora eu tô vendendo o Jequitinha. Aê, tem lubrificante? Garota, para. É, Ferdi, depois se faz a propaganda, tá? Agora é melhor a gente se esconder pra não estragar a surpresa. Mas peraí, quem traz a surpresa sou eu. Não, tudo bem, mas só que surpresa boa é surpresa que a gente sabe fazer na hora certa. Aí, tá chegando, tá chegando, velho. Esconde a velha, esconde a velha. Escuta aqui, ô, ô, ô. Velha é a puta que te pariu. Comigo não, né? Comigo não. Olhe bem pra mim que eu sou uma senhora de respeito, porra. Dona porra, desculpa. Com o vício de senhorita.